Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Estamos invadindo o canal da Jana aqui. Conta aí por que, Pedro. Não sei. Não sabe por que? Não, só me chamou e eu não sei. Olha, galera, estão se arrumando para viajar. Todo mundo triste, meu. O que aconteceu? Está triste? Está estressado? Eu estou feliz, graças a Deus. Vou dar tchau para você, finalmente. Graças a Deus que me levou dessa desgraça aqui. Vamos lá mostrar a Jana. Então, galera, a Jana não pode gravar hoje. Eu invadi o canal dela porque ela não pode ficar sem conteúdo, né? A galera é toda triste aí porque... Né, mãe? Vamos deixar nós hoje? Pois é. Vamos deixar nós. E na semana que vem, nós vamos lá de novo, né? Igual a sua nota. Vai que está machucadinha. Está feia. Cadê a Jana? Está mortinha. Vem, vem. E aí, Jana? Tem que gravar, galera. Está com saudade, ó. Tem, mas hoje não rolou, não. Está bem? Vixe, Maria, deu um rio muito desgraçado aqui. É. Tudo pronto já? Não sei. Tudo pronto, amor? Vai aguentar a viagem? Vou aguentar, né? Tentou de outro jeito. Ah, não queria que vocês fossem. Bora, Dani, também? Pega aí. Não, não posso. Tem que ficar aqui. Vamos lá, Lili. Vai ir sentada no colo do catraca. Como? Ah, eu ir sentada no colo do catraca, não? O carro está cheio. Não, estou de boa. Vou ficar por aqui mesmo. Está tristinha aí, mãe? Está tristinha? É, galera. A Jana está falida, gente. Mas ela vai voltar aí. Ela vai voltar com tudo. Ela só precisa se recuperar um pouquinho. Ela não passou muito bem por causa da viagem, talvez. Ela fez muito esforço, não sei. Mas ela vai voltar com tudo. Né, Pedro? É. Partiu, Tentai? Partiu, né? Você não vai com nós? Não, eu vou ficar aqui. Partiu, vai lá, Dani. Ficar hoje. Olha, todo mundo aborrecido, né, meu? Que triste. Vou lá mostrar, conversar com a galera um pouquinho. E vai chover. Vai chover. Tudo pronto? Tudo pronto já, né? Estamos muito cansados de ir fazer essa viagem. Vai ser foda hoje. Por que não fica hoje? Vai amanhã. Por mim, eu ficava, né? Fica aí. Por mim, eu ficava. Descansa. Dorme, né? Aí amanhã vai? Olha a animação do catraco. Catraco está molhado? Como é que ele vai viajar oito horas todo molhado? Está de cueca, né? Molhado. Meu Deus, está fudido. Está de cueca molhado? Também que vocês vão atrás. Os moedos estão tudo bem. Vai assar tudo até chegar lá. Eu vou lá. Fumante. Vou estar incomodando a Jana. Vamos gravar, Jana? Vamos se animar um pouquinho. Fica aí, então. Você vai melhorar? Não está. Muito adoro. A minha casinha, honestamente, quer ficar na casinha, né? Não é? Pertinho. Pô. Melhorar. Vou voltar quando? Me buscar? Não quero no qual o catraco. Deixa só eu melhorar que eu já vim ter que ficar. Então, está bom. Deixa as malas prontas. Está bom. Arrumei um dançarino para fazer o começo do vídeo aqui. Depois você assiste lá. Bom, eu vou encerrar depois. Você continua na viagem, então? Galera, se der, eu mostro o profundo da viagem para vocês. Se eu não dormir a viagem inteira. Vai ter que mostrar de sem ir. Vou tentar passar de sem. E a hora que eu chegar em casa também. Obrigada, Dani, pela força. Nós. Bom, galera. Eu odeio parecer assim aqui nos vídeos para vocês. Ontem eu estava bem. Estava gravando. Estava com bastante ideia de vídeo para hoje também. Mas... Na noite de ontem para hoje, eu já comecei a me sentir mal. Tenho bastante dor de estômago. Acordei ruim, mas tentei ficar bem. Tomei remédio. Enfim. Não deu muito certo. Não consegui melhorar. Agora a gente está... A galera está jantando. Eu não desci para jantar porque se eu comer, eu tenho medo de piorar essa dor. É uma dor no esôfago. Eu já tive isso outra vez. Pode ser porque a minha imunidade baixou demais depois da cirurgia. Pode ser por... E no mesmo motivo. Porque a viagem pode ter me desgastado um pouco. A alimentação não foi a mesma que eu estava tendo em casa, né? Os cuidados não são os mesmos. Ela estava comendo bastante coisinha mais leve. Aqui eu acabei comendo um feijãozinho que eu não estava comendo ainda. E aí tem fermento demais. Enfim. É ruim para eu falar. Por isso que a Dani começou o vídeo. Eu estou com bastante dor de cabeça. Dor na nuca. A minha garganta está querendo estourar também. Então, assim... Né? Desicou para o meu lado. De novo. Mas acontece. Já era previsto. Eu sei que por experiência de outras amigas que pós cirúrgico é complicado. A imunidade a gente baixa mesmo. E se a gente não toma todos os cuidados certinhos, como eu não tomei, porque quero voltar a gravar logo. Porque quero voltar a minha rotina logo. Porque eu não quero deixar meu canal cair demais. Então, a gente acaba abusando. Não era nem para eu ter vindo nessa viagem. Mas vamos que vamos. Agora eu estou aqui. Os meninos vão trazer uma aguinha para mim. Não vou jantar, porque eu não quero piorar. Quando chegar em casa, se eu estiver bem, eu gravo a chegada em casa para vocês. Se rolar alguma coisa no carro aqui, eu peço para alguém gravar para mim. Se eu ficar bem. Porque não está fácil. E algumas energias também emanam para que a gente só piore. A gente que tem pessoas que são sensíveis à energia dos outros. Eu sou uma delas. E quando tem uma energia não muito legal, a gente acaba piorando. Então, enfim. Não é assunto para esse vídeo. Será para o próximo? Mas orem por mim aí, por favor. Vamos torcer para que eu melhore logo e rápido. Para que eu possa voltar com tudo nesse canal. Então, dar o meu máximo para vocês. Botar todas as ideias que eu tenho na minha mente em prática. Que eu tenho certeza que vocês vão gostar muito. Então, bora. Segue viagem. De volta para casa. Bom, galera. Já chegamos em casa. São três horas da manhã. Eu vou tomar uma pastilha. Eu estava aqui em cima. O papel que eu tinha deixado separado para mim. Eu dormi lá no quarto. E não tenho o remédio que eu preciso mais. O Jonathan está lá em cima tomando banho. Eu vou pegar... A chave da... Da caminhoneta. Aqui foi bem provável que eu deixei aqui. Porque eu recebi passar aqui. Eu preciso pegar uma faixa. Deixa eu ver se não está aqui. Também não. Eu preciso pegar uma faixa. Para fazer o curativo no braço dele. Ele machucou o braço. Ele está bem feio. Mas eu acho que ele travou a caminhoneta. Olha meus nenéns aqui. Ele travou a caminhoneta. É bom você estar lá. Ele está com ele. É bem, era a chave. Bom, galera. É isso aí. Meu corpo está um caco. Estou morta. Ficada acabada. Com muita dor ainda. Vou tomar um remédio. Vou fazer um curativo lá no braço do Jonathan. E vamos dormir. Que amanhã. É um outro dia. E se Deus quiser. A gente vai acordar melhor. Eu jurava que a chave estava aqui. É nóis, ele é o meu. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho